O Saber Direito desta semana é com o professor Danilo Montemurro e o curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para saberdireito.just.br. Você pode também estudar pela internet acessando tvjustiça.just.br. Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Danilo Montemurro, advogado e professor. E no Saber Direito desta semana, nós vamos falar sobre as ações de família e sucessões sob a luz do novo Código de Processo Civil. Nós vamos falar sobre as alterações, o que o Código trouxe de novo e o que ele manteve na sua vigência com relação ao atual Código de Processo Civil. Antes de falarmos do novo Código de Processo Civil, eu gostaria de falar sobre o processo legislativo que nos trouxe o Código de Processo Civil até hoje. Ele teve início no Senado e lá teve um trâmite bem rápido, um trâmite de algo em torno de seis meses. No Senado, especialmente por nós estarmos num momento de eleição, num momento de processo eleitoral. No Senado, após o processo no Senado, ele passou para a Câmara e aí sim teve um amplo processo legislativo com ampla participação popular. Foi constituído comissões de juristas e especialistas em direito processual civil para a elaboração do texto final da lei. Também teve participação aí de representantes de profissionais e representantes de partes da sociedade. E a todos eles nós devemos o nosso agradecimento por ter concluído, por ter contribuído tanto com o texto do Código de Processo Civil. Nosso novo Código de Processo Civil traz um capítulo, ele dedica um capítulo exclusivamente às ações de família. É o capítulo 10, ele traz sete artigos importantes para nós de forma absolutamente inédita. Nunca tivemos isso no direito processual civil e ele é muito bem-vindo. Ele é muito bem-vindo porque as ações de direito de família e sucessões são ações de extrema importância para o direito e para o poder judiciário. São ações, inclusive, que em algumas comarcas, nas comarcas maiores, há várias especializadas em ações de família e sucessões e nós não tínhamos a especialização, a especificação no Código de Processo Civil com relação a essas ações, o que era um contrassenso. O primeiro artigo da Lei das Ações de Família é o artigo 693 e ele vai nos contar o que são as ações de família. Quais são estas ações de família? E é o que nós vamos discutir nesta primeira aula. As ações de família são as ações de divórcio, as ações de separação. Olha aí, pessoal, a separação está aí no novo Código de Processo Civil. As ações de reconhecimento e extinção de união estável, também uma grande novidade, uma novidade que nos traz aí a atual vigência do Código de Processo Civil, a atual realidade do nosso sistema. Ele traz também ações relacionadas à guarda, à filiação também. No artigo 693, no artigo inaugural, ele vai nos contar também que este capítulo específico trata das ações de natureza contenciosa, ou seja, aquelas que se iniciam de forma litigiosa, sem que as partes tenham acordo. Isso porque foi alocado muito bem no Código Novo, no Código Projetado, de forma a nos ensinar que há também a questão das ações de família de natureza de jurisdição voluntária. E nós vamos falar isso na próxima aula. Mas as ações de natureza contenciosa estão definidas, muito bem explicados, no artigo 693. Como nós estamos falando de um código projetado, um código novo, vale aí uma ressalva com relação a esta questão, porque ele tramitou no Senado, ele tramitou na Câmara, ele foi aprovado nas casas e ele encontra-se para sanção presidencial. Sem a sanção presidencial, nenhuma lei integra o sistema jurídico do nosso país. Então, nós estamos aguardando isso. Nós estamos falando também de uma norma ampla e uma norma extremamente complexa. Então, por razão pela qual ela vem acompanhada da vacácio ledges, ela vem acompanhada do prazo de vacância, que é de um ano. Então, nós já temos aí um ano para estudar estas ações. É pouco, pessoal. É pouco por uma norma dessa natureza. Então, nós já devemos correr e estudarmos isso. Nos próximos dias, ela vai ser aprovada e, dali um ano, ou seja, lá por março de 2016, ela vai passar a valer. Muito bem. O artigo 693, como eu falava, ele traz quais são as ações de família e ele nos traz, ele nos ensina que este capítulo se inicia de forma contenciosa. Ele vai tratar das ações de natureza, de jurisdição contenciosa. Muito bem. Falei que nós vamos tratar de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil, guarda, visita e filiação. Filiação é todas as ações que diz respeito a quem são os pais, são as investigações de paternidade, as ações de reconhecimento de maternidade e paternidade. Muito bem. Somente litigiosas. O parágrafo único nos traz também uma importante inovação com relação às ações de família e ele nos ensina que as ações... Vale a pena ler, pessoal, porque é um código novo, é uma legislação nova, nós não estamos habituados com ela. Então, em aula, é importante que vocês conheçam não só a interpretação dos artigos, o sistema como um todo, mas também o texto legal de cada um dos artigos. E o parágrafo único nos diz, a ação de alimentos a que versar sobre interesse de crianças ou adolescentes observarão procedimento previsto em legislação específica. Muito bem. Por que existe este parágrafo único? Porque nós temos ações específicas que vão tratar destes temas. Nós temos aí a lei de ação de alimentos e a lei de alienação parental, por exemplo, e o ECA, que são normas fora do Código de Processo Civil, mas que também tratam de procedimento. E estas normas, elas serão obedecidas, elas vão ser... São mantidas, salvo um ou outro artigo que é revogado no Código de Processo, nós vamos ver mais para frente, mas elas são mantidas. Então, o parágrafo único nos traz justamente esta informação, esta importante situação. Muito bem. Dando sequência ao artigo 694, com relação ao número dos artigos, pessoal, também é importante a gente discorrer, que pode haver uma ou outra alteração. Então, vamos supor que um artigo, o artigo número 10, seja desmembrado em dois artigos diferentes. Isso vai gerar um efeito cadeia em todos os demais artigos, em todos os 1.070 artigos que têm o Código de Processo Civil. Então, pode ser que, quando dá publicação, esse número que eu estou passando para vocês seja alterado. Eu acho difícil, mas vale a ressalva. O artigo 694 nos traz um princípio, nos traz um conceito geral do processo civil nas ações de família. E o texto deles nos diz o seguinte. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor de auxílio profissional de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação. Ele traz um princípio geral das ações de família, que na verdade está valendo aí para todos os tipos de ação, que é o princípio da solução amigável, da solução consensual do litígio. O novo Código de Processo Civil, ele traz isso como fundamento para a efetividade do processo, para a celeridade do processo, para que aquela prestação jurisdicional seja entregue ao jurisdicionado, seja entregue ao destinatário dessa norma de uma forma mais célere, mais econômica. Então, ele traz para si processos litigiosos. Nós estamos lembrando, falando de processo litigioso, processo que se inicia de forma litigiosa. Ele nos traz a vontade do legislador de que esse litígio se converta em consensual. Então, o juiz vai ter que se valer de todos os seus esforços para levar a consensualidade, para levar a solução mais acordada entre as partes durante esse litígio. Isso pode ocorrer em qualquer fase do processo. Ele vai ocorrer inicialmente, como nós vamos estudar agora no procedimento, mas ele pode, a qualquer tempo, o juiz pode designar uma audiência de conciliação ou ele pode suspender o processo para uma tratativa de acordo entre as partes. E isso vai ser muito bem-vindo segundo o Código Projetado. Ele nos fala sobre a questão da mediação e conciliação. São elementos e institutos já presentes no Código Vigente. Já existe isso no Código Vigente, mas não dessa forma, não trazido de forma tão expresso e tão fundamental como está sendo no Código de Processo Civil novo, no Código Projetado. Pessoal, qual que é a diferença aí entre mediador e conciliador? A diferença está no meio, porque o fim é o mesmo. Ambos têm o fim de trazer o processo de forma amigável. O conciliador é aquele que objetiva, por meio de mecanismos, por meio de ferramentas, levar o consenso àquela parte. Então, ele vai dispor de todas as formas possíveis e imagináveis, desde que legal, para que aquele casal acabe aquela situação de forma consensual. Já o mediador é um pouco diferente. O mediador vai trazer a experiência dele na mediação. Ele vai mediar o acordo, a conversa entre as partes daquele processo. Então, ele vai mediar essa conversa para que ela seja harmônica, independente do fim que ela tenha. Evidentemente que, com a mediação, há a facilidade, há a possibilidade de que nós alcançamos o consenso no processo. O artigo 165, parágrafo 2º e parágrafo 3º, ele nos explica quando, preferencialmente, vamos usar a mediação e a conciliação. A conciliação, ela é usada de forma preferencial, não é regra, é a preferência, nos casos em que as partes não tiveram um convívio, não tiveram uma relação antes do litígio, antes do processo. A mediação, ao contrário, ela vai trazer a mediação entre as partes do processo, que antes do processo, antes do litígio, elas já tinham um relacionamento. Nós estamos falando aí de ações de família e sucessões, ações aqui especificamente de famílias. Em ações de família, há o pressuposto de que as partes, autor e réu, neste processo, já tiveram um relacionamento antes. Então, são cônjuges, são herdeiros, são parentes de qualquer natureza. Então, preferencialmente, nas ações de família, com base no artigo 165, nós vamos usar a mediação. Muito bem, pessoal, dando seguimento, o artigo 694, ele traz um parágrafo único. O parágrafo único nos ensina, vou ler o texto. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo, enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar. Pessoal, vejam a grande inovação. Nós temos aí uma novidade fundamental, uma novidade importantíssima no processo de família. O parágrafo único, pessoal, do artigo 694, ele vai nos ensinar o seguinte. Se as partes forem se compor, seja amigavelmente ou seja com uso de mediação externa, de mediação extrajudicial, o juiz há requerimento das partes, o juiz pode suspender o processo. Então, as partes, olha, nós estamos falando aqui de um divórcio em que está sendo discutido a questão da guarda ou a questão da partilha. Nós vamos nos submeter à mediação. Nós vamos escolher o nosso mediador, nós vamos ver isso lá para frente, é uma outra novidade, a possibilidade de escolha do mediador. Nós vamos escolher o mediador e eu quero a suspensão do processo enquanto a gente discute. Porque se nós discutirmos isso e isso surtir efeito, resolveu o processo. Por outro lado, isso nos traz um grande avanço, um grande benefício ao Poder Judiciário, que vai poder suspender um processo enquanto as partes estão se discutindo e dedicar atenção àqueles em que está correndo, àquele processo que está sendo tramitado. Isso foi um grande avanço e um importante avanço no Código de Processo Civil. Bom, pessoal, abro agora a oportunidade e a nossa primeira pergunta do dia. A solução consensual dos litígios como princípio consagrado no novo Código já não é a atual realidade no Código de 73? Sim, esse é um princípio, é um conceito já utilizado no vigente Código de Processo Civil e isso já é uma realidade, desde 73 já é de fato uma realidade. Mas ela nunca foi trazida de forma tão expressa no Código, ela nunca foi trazida de forma tão importante como nós temos isso no Código. Essa questão, essa apresentação da forma como ela é feita no Código de Processo Civil, ela é importante para a sua efetividade, ela é importante para que nós colocamos este princípio, este conceito de forma usual, de forma habitual. Existem inúmeros de casos, como por exemplo a questão do protesto, que nós vamos falar também, a questão do protesto que já é uma realidade, mas não vinha sendo usada pelo atual Código de Processo Civil. A forma de apresentação expressa e trazida também como um conceito, um princípio geral do processo de família, ele vai certamente nos conduzir a uma nova realidade desta situação e vai levar esta vontade do legislador de trazer o consenso no processo numa realidade mais próxima de todos os processos judiciais. Muito bem, pessoal, dando seguimento à nossa aula, vamos passar para o próximo artigo, que é o artigo seguinte, eu também vou me permitir ler este artigo, porque ele é muito importante. Recebida a petição inicial e tomadas as evidências referentes à tutela provisória, se for o caso, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação observadas o disposto no artigo 694. O que esse artigo está falando, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, que o juiz vai receber a petição inicial, a petição inicial vai ter lá os seus requisitos essenciais trazidos lá no artigo 321. Ele vai expor qual é o pedido, qual é a causa de pedir e o juiz vai receber esse pedido. Se tiver tutela de urgência a ser concedida, ele vai lidar com essa tutela. Se não tiver essa tutela, ele vai determinar a citação do réu observados a questão do contraditório. Aqui nós lemos dois aspectos. O primeiro aspecto é o que eu vou trazer, é o artigo 9º do Código Projetado, que fala o seguinte, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente citado, ou seja, ou ouvido. Ninguém vai ter uma decisão contra si, o juiz não pode proferir uma decisão contra ninguém sem ouvi-lo antes. E o artigo 695 fala da questão de tutela de urgência. Ele pode, antes de mandar citar o réu, ou seja, antes de ouvi-lo, ele pode conceder essa tutela de urgência. E a resposta para esta situação está no parágrafo único, inciso 1º do artigo 9º. E o parágrafo único diz o seguinte, o disposto do caput não se aplica, ou seja, o juiz pode conceder uma tutela sem ouvir a parte contrária, é o chamado inaudita altera pars, sem ouvir a parte contrária, se houver a necessidade de uma tutela de urgência. Nós vamos falar sobre essa tutela de urgência logo mais. Ele fala também, no artigo 695, sobre a questão da petição inicial, dos recebidos da petição inicial, e nós vamos falar um pouquinho aqui, abrir um parênteses para falar sobre os requisitos da petição inicial, porque ele traz uma novidade muito interessante. Os requisitos da petição inicial estão definidos no artigo 321 do Código Projetado. E o artigo fala o seguinte, a petição inicial indicará, eu vou falar o inciso 2º, que é o que nos interessa, os nomes, os prenomes, o estado civil. Então, vamos lá. Na petição inicial, você primeiro vai endereçar, é o inciso 1º, a petição inicial indicará a autoridade judiciária que vai julgar o caso. Então, você na petição inicial, em primeiro lugar, você endereça, você vai identificar quem é. Depois, você vai identificar quem são as partes, autor e réu, e vai qualificá-la. Na qualificação, você apresenta os nomes, inciso 2º, hein, gente? Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável. Olha só essa novidade, pessoal. Nós sabemos que união estável não gera estado civil nenhum. Não há estado civil união estável. Ou você é casado, ou você é divorciado, ou você é viúvo, ou você é separado, mas você não é união estável. Aliás, muita gente está em união estável e não sabe que está em união estável. E o inciso 2º dos requisitos da petição inicial nos traz esta novidade. Então, se você está em união estável e sabe que está em união estável, você deve identificar isso na petição inicial. Então, é fulano, profissão, divorciado ou solteiro em união estável. Isso porque, para garantir, nós estamos falando de ações de família. Aliás, isso vale para qualquer tipo de processo, não é só para as ações de família. Mas, especificamente para as ações de família, você deve identificar esta qualidade. Você deve identificar esta situação que você se encontra em união estável. Muito bem, pessoal. O parágrafo 1º do artigo 695, ainda estamos nele, falando sobre a recepção da petição inicial, as medidas urgentes, caso tenha necessário, e a citação. O parágrafo 1º nos fala o seguinte, o mandado de citação... Pessoal, muita atenção no parágrafo 1º, que é uma novidade extraordinária que o Código de Processo nos traz. O parágrafo 1º nos fala o seguinte, o mandado de citação... Conterá apenas os dados necessários à audiência e deve estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado o réu e examinar o conteúdo a qualquer tempo. O que ele está falando aqui, pessoal? Quando o juiz mandar citar o réu, ele vai lá emitir, vai expedir um mandado de citação. E hoje, no atual Código de Processo Civil vigente, o juiz deve anexar ao mandado de citação uma cópia da petição inicial, chamada contra-fé. Para quê? Para que o réu conheça o processo que ele está sendo citado. Hoje, o réu vai ser citado para se defender. A partir de 2016, com a vigência do Código de Processo Civil, nas ações de família, o réu vai ser citado para comparecer na audiência de conciliação, não para se defender, e não vai conhecer a petição inicial, pelo menos por hora. Isso porque nós estamos falando de um código, eu falei inicialmente, que nós trazemos para o sistema a intenção de trazer a solução do litígio de forma consensual, de forma prioritária. A prioridade do legislador é essa. A prioridade do legislador é que a solução seja amigavelmente conhecida. Pessoal, numa ação, ações de família são diferentes das demais ações. Ações de família, elas são carregadas de sentimento. Petições iniciais são carregadas de ódio, carregadas de sentimentos viscerais da parte autora. A parte ré, a parte que recebe aquilo, ao ler o que... Bom, primeiro que ao receber o mandado de citação, aquilo para ela já vai gerar um dissabor muito grande. Se ela receber a petição inicial junto com o mandado de citação, e ler o que está escrito ali, muitas vezes expondo a sua privacidade, expondo a sua vida privada naquele papel, aquilo vai gerar um ódio tão grande naquela pessoa que vai jogar um balde de água fria em qualquer possibilidade de solução amigável. Então, o legislador nos trouxe, e nos trouxe muito bem, esta questão disciplinando, determinando que no mandado de citação não será juntado a contra-fé, não será juntado a cópia da petição inicial. Então, o réu vai receber aquele mandado para comparecer à audiência com prazo mínimo de 15 dias, para se manifestar em acordo, para tratar de acordo, de solução amigável daquele litígio, daquele litígio que se iniciou, desse processo que iniciou litigiosamente. Isso foi uma grande novidade, é louvável este parágrafo primeiro. O parágrafo segundo nos traz a questão da citação, que ocorrerá com um prazo antecipado, com antecedência mínima de 15 dias, é evidente, a parte tem que se preparar, a parte tem que salvar na agenda aquele dia da audiência, e a parte, principalmente, tem que procurar o seu advogado ou o seu defensor público. Ela já vai ter que se cuidar desta providência. O parágrafo terceiro traz que a citação será feita na pessoa do réu. Na última aula, pessoal, nós vamos ver essa questão da citação, como é que ela vai se proceder com relação às ações de família, se ela vai ser por correio, se ela vai ser citação pessoal, enfim. Nós vamos tratar isso na aula adequada. O parágrafo quarto, por fim, no artigo 695, ele nos ensina que as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos. Evidente, nós já estudamos isso no início do Código de Processo Civil, do Código vigente, nós já compreendemos que há a questão do poder postulatório, e só advogado, devidamente inscrito na ordem dos advogados, é quem tem, advogado do Ministério Público, é quem tem poder postulatório, é quem tem poder para se manifestar em juízo. Então, se a parte não for advogada, ela vai ter que constituir um para falar por ela no processo. Esse princípio do poder postulatório, esta capacidade postular, ela se manteve no novo Código, no Código vigente, no Código projetado. Pessoal, eu vou abrir oportunidade, então, para a nossa segunda pergunta do dia. A falta de cópia da petição inicial do mandado de citação não importa em violação ao contraditório, pois não se saberá sobre o teor da ação? Não importa em ofensa ao direito do contraditório, porque a parte vai ser intimada para comparecer em uma audiência de conciliação, elas vão se conciliar lá, a parte deve constituir advogado, o advogado pode ir no processo e conhecer o teor da petição inicial, os termos ali aduzidos e as provas ali juntadas, o advogado vai ter acesso a tudo isso. O prazo para defesa nas ações de família passa a correr a partir da audiência. Então, os 15 dias de defesa, de prazo de defesa, contam a partir desta audiência. Então, é tempo suficiente para a defesa do réu conhecer a peça, conhecer as provas, os documentos ali juntados, possibilitar a sua defesa, elaborar a sua defesa e, em tempo hábil, apresentar a sua defesa em juízo. Outra coisa, Bruno, esse dispositivo não impede que a própria parte vá ao fórum e conheça a petição inicial, entenda o que está ali sendo dita. O objetivo dela não é tirar esse conhecimento da parte, muito pelo contrário. O objetivo dela é, num primeiro momento, como nós vamos ter uma audiência de conciliação sempre, e essa audiência vai ser o primeiro ato no processo que vai ocorrer, o processo tirou, o novo código projetado tirou a possibilidade de juntada dessa peça para evitar frustrar a possibilidade de acordo. É a única coisa que fez. Então, não há, de fato, nenhuma ofensa ao direito do contraditório. Muito bem, pessoal. Dando seguimento à nossa aula, nós vamos falar aí na sequência do artigo 696 do Código Projetado. No artigo 693, já iniciando uma questão procedimental muito relevante, muito importante, nos traz o seu rolê o texto para vocês. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual sem prejuízo de providência jurisdicional para evitar o perecimento do direito. Pessoal, aqui é uma outra novidade, ainda em socorro ao princípio da solução consensual do litígio. No artigo 696, fala o seguinte, o juiz pode abrir quantas forem necessárias às audiências de conciliação. Não vai ser mais aquela audiência de conciliação inicial em que as partes tentam um acordo ali, esse acordo muitas vezes é infrutífero e aí vem o processo de forma litigiosa. Esse processo, ele só vai terminar de forma consensual após essa audiência infrutífera se as partes se compuserem fora do processo, as partes, os advogados se comunicam, se estabelece aí um determinado padrão de acordo e as partes formulam a petição pedindo a homologação desse acordo e apresentam em juízo. Então, o juiz só fica sabendo deste acordo, do entabulamento deste acordo nestas ocasiões. Agora, com o artigo 696, isso muda. Com o artigo 696, as partes podem apresentar, a qualquer tempo, pedido de conciliação. Então, o juiz pode fixar tantas quantas forem necessárias a estas audiências para que as partes se entendam. pode haver o uso de auxiliares da justiça. Isso também foi uma novidade importante. Então, os auxiliares da justiça auxiliarão esse entabulamento. Então, o mediador, por exemplo, vai estar lá para auxiliar que as partes conversem de forma harmônica, de forma consensual e possam aí chegar a esse consenso. Então, mais uma homenagem a esse princípio do consenso no processo judicial. Muito bem. Dando seguimento, pessoal, o artigo 697 nos traz outra questão procedimental e ele vai nos ensinar o seguinte. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum observadas no artigo 337. Esse dispositivo fala o seguinte. Nós já tentamos de tudo. Nós já apresentamos todas as formas procedimentais possíveis e imagináveis para que vocês resolvam esse litígio de forma consensual, para que o processo não siga adiante. Não teve jeito. As partes não chegaram ao acordo. As partes não tiveram um consenso. Então, vai iniciar, vai ser adotado as regras procedimentais de um processo comum, processo qualquer. Então, isso já nos ensina o seguinte. O capítulo das ações de família nos traz o procedimento preambular, o procedimento preliminar das ações. Se não resolver o processo, se ele tiver que realmente prosseguir com o rito comum, ele vai seguir o mesmo procedimento de qualquer outro processo, de qualquer outra ação. Observados o artigo 377, o artigo fala o seguinte. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso I, da audiência de conciliação ou mediação. Está aí a sua resposta, Bruno. A audiência de conciliação, após a audiência de conciliação, vai passar a vigir o procedimento comum. E o prazo, como eu falei, o prazo para a defesa, o prazo para o réu apresentar a sua contestação, será de 15 dias, contados a partir desta audiência. Então, não há problema nenhum, não há interferência alguma com o direito, com o princípio do contraditório. Muito bem, pessoal. Dando seguimento, artigo 698, penúltimo artigo do capítulo das ações de família, ele vai tratar das ações de família e do Ministério Público. Ele vai dizer o seguinte, que o Ministério Público somente vai intervir quando houver interesse de incapaz. Isso é uma novidade relativa trazida ao Código Projetado, que vai dizer o seguinte, Ministério Público, você não precisa intervir em todas as ações de direito de família. Não são todas as ações de direito de família que você vai intervir. se houver direito de incapaz, você aparece, você venha no processo como fiscal da lei, como custos leges, mas se não houver interesse de menor ou interesse de incapaz, não há necessidade da intervenção do Ministério Público. Isso foi uma importante novidade também trazida ao Código Projetado. E o último artigo das ações de família, trata, eu vou ler o texto que diz, quando a causa envolveu a discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz deve estar acompanhado de especialista ao tomar o depoimento do incapaz. Pessoal, aqui nós temos uma importantíssima novidade também trazida pelo Código de Processo Civil, que é a possibilidade expressa, a possibilidade definida pelo próprio texto da lei, da possibilidade do juiz ouvir um incapaz, ouvir um menor, uma criança ou um incapaz. Isso em causas, evidentemente, envolvendo alienação parental, porque essas causas são muito específicas. É importante que o juiz conheça efetivamente o que está acontecendo, porque a alienação parental é um processo, ao longo do tempo, que um genitor pratica numa criança para torná-la odiosa do seu outro genitor ou de outro parente, um avó, por exemplo. Esse odioso mecanismo, estratagema utilizado por certos genitores deve ser muito bem avaliado pelo juiz, muito bem verificado pelo juiz. Isso possibilita, esse artigo possibilita que o juiz ouça essa criança. evidentemente que o artigo já traz que esse depoimento, essa entrevista desta criança deve estar acompanhada de um especialista, um psicólogo, um assistente social, alguém capacitado para intermediar a entrevista do juiz e da criança. Um dispositivo importante. Em causas, por exemplo, de divórcio, isso é muito comum, os pais quererem o depoimento da criança. Hoje nós falamos de depoimento, com o novo código nós vamos falar de entrevista. É um termo conceitual que foi alterado também muito importante na área de direito de família. Mas, alguns pais querem o depoimento dessa criança em caso de separação e querem saber, querem que a criança diga com qual pai quer ficar, com qual pai quer a guarda, qual pai quer a convivência mais próxima. e isso deve ser afastado, isso deve ser repudiado, porque é muita crueldade você impor a uma criança a responsabilidade de deseleger um dos seus genitores. Porque a criança quando escolhe um, na verdade, ela está decidindo em deslavor de outro genitor. Isso é cruel, é uma responsabilidade que não deve ser imposta para uma criança. Caso esse, diferente da questão da alienação parental. Muito bem, pessoal, eu gostaria de dar seguimento na aula e falar de um assunto muito polêmico. Falar de um assunto que já há algum tempo, desde 2010, vem gerando muita polêmica e muita discussão na doutrina e na jurisprudência, que é com relação ao Instituto da Separação. E aí, pessoal, existe ou não existe a separação? Ela está vigendo ou não está vigendo? E o novo Código de Processo Civil, ela vai trazer a separação de volta? O que vai acontecer? Para vocês entenderem o que é essa questão da separação judicial, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e explicar um pouquinho sobre o Instituto, sobre a questão do divórcio, a questão da relação entre casamento. Até 1977, nós vivíamos num país cujo Instituto, cujo a estrutura jurídica era antidivorcista, era uma estrutura jurídica que repudiava o divórcio, que não permitia o divórcio. Era uma, por influência cultural e talvez até religiosa, ela afastava a possibilidade do divórcio. Então, aquele termo, nós vamos casar até que a morte nos separem, era levado a ferro e forro pelo sistema jurídico. Então, até 1977, nós tínhamos a figura do disquite. E o disquite, vocês sabem que casamento gera dois tipos de vínculo. O vínculo matrimonial, propriamente dito, e a sociedade conjugal. A sociedade conjugal é aquela relacionada ao regime de bens, ao regime patrimonial e as obrigações do casamento. O vínculo do casamento, o vínculo matrimonial, o próprio vínculo estabelecido pelo casamento. Então, até 1977, pelo disquite, você tinha condições de afastar a sociedade conjugal, você encerrava a sociedade conjugal, porém, não o vínculo. A pessoa desquitada não podia casar novamente. A partir de 1977, veio aí a figura do divórcio. Surgiu, então, o divórcio com a possibilidade da ruptura do vínculo do casamento. A partir de então, o vínculo do casamento podia ser desfeito. Só que, para desfazer este vínculo de casamento, era obrigatório, era necessário, você ultrapassar um sem número de barreiras, entraves colocados pela própria lei, entraves colocados pela própria disposição legal para você chegar ao divórcio. Então, você tinha lá, você para se divorciar, você tinha que se separar judicialmente e aguardar um ano para poder se divorciar ou você, a separação judicial, ela vinha de forma consensual ou litigiosa, na litigiosa se expunha culpa ao cônjuge, muitas vezes, era muito comum alegar que o outro cônjuge o traía, enfim, era um processo muito ruim. A outra forma era a separação de fato, ou seja, o casal se separava de fato, cada um ia para a sua casa e viver a sua vida e depois de dois anos é que podia pedir o divórcio ou isso era o chamado o divórcio direto. A partir de então, pessoal, nós vivemos esse sistema até 2010 com a emenda constitucional 66 que alterou o artigo 226 da Constituição Federal. O artigo, essa questão, essa problemática toda da separação está justamente no artigo 226 da Constituição. Embora eu pense que a Constituição Federal não deveria tratar desses assuntos de família tão específicos, mas ela tratou. E o artigo 226 falava o seguinte, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em leis ou comprovada separação de fato por mais de dois anos. Foi o que eu falei. É o entrave jurídico colocado pela própria Constituição para você chegar no divórcio. Sem isso, você não se divorcia. A partir de 2010 com a emenda constitucional, o artigo 226 foi alterado e o texto passou a ser o seguinte, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Aí veio a discussão doutrinária. A discussão doutrinária, pessoal, dizia o seguinte, olha, a separação, o Instituto da Separação Judicial, ele veio, ele surgiu para possibilitar como ferramenta ou como caminho para se chegar no divórcio. Fazia parte do divórcio. Então, se não precisa mais nenhum caminho, nenhum entrave para se chegar no divórcio, não tem mais o Instituto da Separação Judicial. Então, parte da doutrina passou a entender que a separação judicial deixou de existir. Embora, ainda tratada em diversas normas, especialmente Código Civil e Código de Processo Civil, a doutrina, parte da doutrina, talvez a majoritária, passou a entender dessa forma. Não existe mais a separação judicial, não existe mais esse Instituto. Outra parte da doutrina, no sentido contrário, passou a entender o seguinte, olha, a Constituição, a emenda 66, não alterou, não revogou expressamente o Instituto da Separação Judicial e este é um Instituto autônomo, não se vincula ao Instituto do divórcio, não faz parte do divórcio, não é o caminho do divórcio, é um Instituto absolutamente autônomo, então continua vigendo. E na prática, ele serve para aqueles casais que pretendem se separar, pretendem se afastar um do outro, mas não têm a certeza absoluta se é isso que querem. E se usam, se valem da Separação Judicial para dar juridicidade à sua vontade, à sua decisão de se separar. Caso contrário, se não existir Separação Judicial e nessa hipótese o casal não quer o divórcio, eles vão viver na informalidade, eles vão viver separados de fato tão somente. Então, veio aí a grande discussão a respeito disso. Discussão que se preserva até hoje. Pessoal, quando do trabalho de edição do Código projetado, do novo Código de Processo Civil, o Instituto da Separação Judicial foi retirado e colocado algumas vezes. Ele ficou na Câmara alguns meses discutindo só isso, só se vai ter ou não, se vai ser repetido ou não o Instituto da Separação nos dispositivos legais ou se ele vai ser suprimido do seu corpo, do seu dispositivo como uma menção, como um reconhecimento desse entendimento de que separação passou a deixar de existir porque agora é divórcio, tem mais separação, você se divorcia a qualquer hora, eu quero me divorciar agora, por quê? Porque eu quero e pronto, você vai se divorciar, não vai ter nenhum entrave jurídico pelo caminho. Então, eu falei que nossa sociedade até 77 era totalmente antidivorcista, depois de 77 passou a ser uma sociedade divorcista, antidivorcista. Agora, passou a ser uma sociedade divorcista, um instituto divorcista que acredita no divórcio. E quando dá discussão no Código de Processo Civil, se vai ou não ter, por influência de uma advogada, em meados de novembro de 2011, ela subiu ao plenário para discorrer, para justificar que a separação judicial, ela não foi extinta, ela é um instituto autônomo e continua vigorando e deve se infigurar no Código de Processo Civil e foi o que aconteceu. o Código de Processo Civil projetado em diversos dispositivos, menciona e trata do Instituto da Separação Judicial. Eu falei para vocês no início da aula, nós conversamos a respeito do primeiro artigo, do artigo que inaugura o capítulo das ações de família e lá eu falei quais são as ações tratadas nesse capítulo e uma delas é a separação judicial. Afora esses artigos existem outros, um sem número de outros, o artigo 23, inciso 3º, por exemplo, o 53, inciso 1º, 189, o 693, que é o que nós discutimos, o 732, o 733 e por aí vai. Esses dispositivos tratam da separação judicial judicial e reconhecem a existência da separação judicial. Então, para esse fim, embora tenha essa discussão, embora essa discussão de que a separação judicial ela foi suprimida e esse entendimento seja encabeçado pelo Instituto de Direito de Família e o Instituto de Direito de Família é quem motivou, é quem propiciou aí a existência de uma norma chamada Lei das Famílias, nós vamos falar mais para frente dessa norma, a Lei das Famílias influenciou o artigo, o capítulo das ações de família no Código de Processo Civil, embora tudo isso ele se manteve no Código e se manteve vigente no Código projetado. Certo, pessoal? Bom, vou dar a oportunidade aí à terceira pergunta do dia e vamos ver o que que é. Afinal, segundo o novo Código, a separação continua existindo ou não? Eu falei que o novo Código de Processo Civil, o Código projetado, ele trará esses dispositivos, a separação judicial incerta nesses dispositivos. Ora, nós temos essa discussão e ela é louvável, a discussão de que se existe ou não a separação judicial. Se ela foi revogada ou não tacitamente pela Constituição, pela emenda constitucional 66 ou não, é tudo muito importante para o nosso sistema democrático, para o nosso sistema jurídico como um todo. Mas o novo Código de Processo Civil trouxe expressamente, nós estamos falando de uma norma que ainda é projetada, que vai ser promulgada em breve e é uma norma que está saindo agora do forno, é uma norma novinha. Quer dizer, se o legislador quis incluir a separação judicial em seu sistema, é porque ele vai vigorar. Então, a pessoa que pretender a separação ao invés do divórcio, lembrando que esta decisão deve estar acompanhada de um advogado ou de um defensor público, ela deve ser informada, deve ser explicada às pessoas quais são as suas implicações dentre cada decisão, mas vai ser possível segundo o novo Código de Processo Civil. Pessoal, para terminar a aula, vamos rever algumas coisas, algumas questões que nós falamos. Na aula de hoje, nós falamos sobre a abertura inédita, inaugural do capítulo das famílias, algo trazido pelo Código de Processo projetado, pelo novo Código de Processo Civil. Algo que vai nos trazer uma excelente disposição legal para o trabalho, para a atuação nessas áreas. Nós falamos do procedimento, nós falamos sobre a questão da mediação e da conciliação. Nós explicamos a questão muito importante, a novidade muito importante trazida do Código com relação a não anexar a petição inicial à contra-fé junto com o mandado de citação, o que leva à possibilidade de um consenso de forma mais fácil. Nós falamos dessa disposição de consenso do processo, dessa disposição, dessa vontade que o novo Código de Processo Civil nos traz de resolver o processo de forma consensual, de forma amigável. Nós falamos sobre o critério e o procedimento para as audiências de conciliação e terminamos falando sobre o polêmico Instituto da Separação Judicial e acabamos por concluir que o novo Código de Processo Civil por trazer essa disposição sobre a questão da separação é porque ele quer a sua vigência, ele quer a sua participação, a sua atuação nos processos judiciais. Na próxima aula nós falaremos sobre as ações de família, continuaremos falando sobre as ações de família, só que sob o viés consensual. Nós vamos falar na próxima aula sobre as ações de processo de família pelo procedimento da jurisdição voluntária, o porquê está lá no procedimento da jurisdição voluntária e não aqui com a gente no processo, no capítulo novo das ações de família e nós vamos conhecer tudo isso. Convido a todos a assistirem a próxima aula e agradeço imensamente a audiência de todos. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti